Eu me intuo e meu pau cresce, 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 cresce Eu me intuo e meu pau cresce, 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 cresce Porque na madrugada pra fuder tem que ser sete Porque na madrugada, oi, pra fuder tem que ser Oi, eu me intuo e meu pau cresce, cresce, cresce Oi, eu me intuo e meu pau cresce, 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 cresce Porque na madrugada, olha a preixinha A branquinha tá aqui, tá, 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 doidinha pra, ah, doidinha pra, ah, doidinha pra, ah, cadê a branquinha, cadê a branquinha? A branquinha tá aqui, tá, ela tá aqui, tá, ela tá aqui, tá, doida doidinha pra, doidinha pra, toda lorinha, toda rosinha Quase a magrinha, a magrinha Ela é maginha Vem maginha, vem, vem Taquitat, taquitat A magrinha taquitat Coitadozinha pra... Coitinha pra... Cadê a gordinha? Cadê a gordinha? Toda fofinha! Tá, tá, que tá, que tá, que tá, tá, que 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 tá. Aí mulher, que hayum nerve! Vem, tira essa roupa, usa meu corpo, que hora é essa? O novinho, hoje tu tá que tá? Com o capeta na xereca, vai. Vem, tira essa roupa, usa meu corpo, qualquer hora é essa Ô navio, hoje tu tá que tá Ô navio, hoje tu tá que tá Ô navio, hoje tu tá que tá Capitã da xereca, capitã da xereca Ela é piranha, a rainha da favela Capitã da xereca Olha só, olha só, olha só Aqui não pode ter irmão encubado Eita porra